Olha que pão incrível este, de textura maravilhosa, macio, fofinho Esse pão é sensacional, pão de leite e vegetal, porque não contém lactose Este é um pão sem glúten e sem lactose Fique comigo até o final desse vídeo e aprenda a fazer o passo a passo para este pão Olá, eu sou Luciene Marques e este é o canal Chef Gluten Free Aqui postamos vídeos semanalmente, todos eles sem glúten E hoje nós estamos aqui com este pão de leite maravilhoso, sem glúten e sem lactose Pão de leite sem lactose, sim, porque nós estamos aqui usando um leite vegetal Eu trabalhei nesse pão com leite de amêndoas, mas você pode usar o leite que você desejar Seja animal ou seja vegetal, vai dar certo do mesmo jeito Este pão fica muito fofinho, muito macio, cheio de alvéolos Mesmo no dia seguinte, mesmo dois dias depois, ele ainda mantém essa textura macia Se você fizer esse pão em casa, da mesma forma como eu preparei aqui nesse vídeo para você Você vai poder postar aqui embaixo dizendo que ficou sensacional E para que você possa reproduzir esta receita conforme eu fiz Eu resolvi dividi-la em passos, ou seja, em etapas Então tem cinco etapas muito bem definidas para que você possa seguir corretamente Sua receita ter o mesmo resultado que a minha Para que a sua receita dê certo, é muito importante que você separe todos os ingredientes na medida correta Então eu já deixei aqui abaixo tudo certinho Basta você ir lá, conferir e separar os seus ingredientes Bora lá para o passo a passo? Vamos começar essa receita? Antes de iniciar essa receita, eu quero te fazer um convite Para você participar do grupo desafio 30 dias sem glúten Nesse grupo eu vou começar a postar dicas de como você pode melhorar as suas receitas Vou começar a passar parte da minha experiência com as massas sem glúten Como você pode conseguir fazer uma massa sem glúten Ficar muito fofinha, bem aerada e com uma durabilidade Dicas de como conservar o seu pão Dicas de mix de farinha básico para você fazer as suas receitas O link está aqui abaixo na descrição É só você clicar e entrar no grupo É lá no Telegram Bora para a receita? Como eu falei, essa receita eu dividi em etapas Então bora lá para as etapas Etapa 1 Misture uma gema com uma colher de sopa de café puro e frio Misture e reserve Essa mistura será para nós cobrirmos o nosso pão no final Etapa 2 Responja de fermento Uma colher de sopa de açúcar Eu usei o amarelo, você usa o que você quiser Uma colher de sopa de farinha de arroz Sete gramas de fermento biológico Vamos misturar e adicionar uma colher de sopa de água morna Mexer Mais uma colher de sopa Mais uma colher de sopa de água No total foram 45 ml de água Misture bem Cubra e reserve por 5 minutos para fermentar Etapa 3 Etapa 3 3 ovos E aqui nós vamos bater esses ovos Para que ele espume E assim a nossa massa fique mais airada Reserve Etapa 4 40 ml de azeite 6 gramas de goma xantana Vamos misturar bem E reservar Olha como dilui bem E essa foi uma dica que eu aprendi com o chefe Marcelo Horta Muito obrigada Etapa 5 Mix de farinhas e massa Em uma bacia acrescente 150 gramas de farinha de arroz 40 gramas de fécula de batata 30 gramas de amido de milho 70 gramas de polvilho doce 30 gramas de açúcar 5 gramas de fermento químico 4 gramas de agar agar Meia colher de chá de sal Vamos misturar bem Para que todas essas farinhas se tornem bem homogêneas Olha a nossa esponja de fermento Tá bonita, ó Agora adicione A etapa 2 Que é a esponja de fermento A etapa 3 Que são os ovos batidos E a etapa 4 Que é o azeite com a goma xantana Vamos misturar Vamos levar para bater Na batedeira Ou se você preferir Pode continuar batendo na mão Vamos batendo e vamos adicionar Leite vegetal aos poucos Lembre-se de que O importante aqui é o ponto da massa Vamos bater Outra coisa que eu quero lembrar a você É que todas as medidas que eu tirei para fazer a esponja de fermento Eu tirei do total da massa Por isso é importante você separar todos os ingredientes antes de começar a receita Vamos adicionando o leite E aqui no final eu adicionei 125 ml de leite vegetal Presta atenção agora que a nossa massa chegou no ponto Olha a textura dessa massa Agora nós vamos passar para uma forma untada e enfarinhada com farinha de arroz Veja que a massa cai na forma mas ela não se espalha E para modelar nós vamos usar uma colher de sopa molhada Vamos espalhar bem para que o nosso pão fique bem bonito Bonito, não é? Então agora vamos pincelar com a mistura da etapa 1 Aquela que nós fizemos de uma gema e o café Uma colher de sopa de café Vamos cobrir, pincelar todo o nosso pão Isso vai dar essa cor linda Depois de assado Essa é uma dica da minha mãe A minha mãe ela fazia os pães dela e ela pincelava com uma gema e um pouco de café Então está aí uma dica da minha mãe Vamos cobrir e deixar fermentar por 30 minutos Ou até que o nosso pão chegue próximo da borda da forma E aqui eu uso o meu micro-ondas como estufa Eu ponho uma caneca de água para ferver dentro do micro-ondas E quando ele desliga eu coloco o pão lá dentro para fermentar nesse calor úmido E enquanto o seu pão está crescendo Já liga o forno para pré-aquecer a 200 graus Nosso pão cresceu Cresceu em 40 minutos Olha como ficou bonito Agora vamos levar ao forno para assar Forno a 200 graus Por 30 a 40 minutos E você sabe que esse tempo vai depender da potência do seu forno Então fique atento ao aroma A aparência e ao teste do palito Introduza um palito no seu pão Se sair seco é porque o seu pão já está pronto Vamos olhar? Nosso pão ficou pronto Assou em 35 minutos Uau! Está lindo! Está lindo! Retire do forno Olha que coloração maravilhosa que ficou Deixe esfriar um pouco E então descolhe o pão das paredes da forma usando uma espátula Desenforme e deixe esfriar sobre uma grade Depois de frio pode servir Vamos olhar o nosso pão já esfriou Maravilhoso! Olha que textura tem esse pão Olha que massa airada Fofinho Flexível Esse pão ficou maravilhoso E o aroma que está aqui Muito bom Muito perfumado mesmo E olha essa cor Essa cor ficou linda Vou mostrar mais um pouco dessa massa Olha que espetáculo É um pão que você pode fazer sanduíche É um pão que você pode comer ele puro Sem nenhum acompanhamento Ou você pode comer com uma geleia Ou seja Mil e uma utilidades Este pão é incrível Você não diz que este pão é um pão sem glúten Ele parece um pão de forma convencional Faça, fotografe, poste, me marque Eu vou adorar ver a sua receita Eu vou adorar ver o seu pão E dar um like para você Dar uns coraçõezinhos Lá na sua postagem Tenho certeza que todos aí na sua casa Vão amar esta receita Gostou dessa receita? Gostou desse vídeo? Então dá um like aqui embaixo Compartilha com os seus amigos Com as suas amigas Compartilha com todas essas pessoas Que estão precisando mudar de vida Mudar seus hábitos alimentares Que estão querendo mesmo Mudar a sua forma de se alimentar Com todas essas outras pessoas Que também não podem comer trigo Não podem comer glúten Está aí uma dica maravilhosa Que você pode dar para as suas amigas E para os seus amigos Se você é novo por aqui Está chegando agora Então se inscreva no canal Clique no sininho para ser notificado Todas as vezes que eu chegar aqui Com uma receita nova A próxima receita está imperdível É uma trança de alho Está incrível Então já clica no sininho Para você ser notificado Te vejo no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho